A convite do SEBRAE, empresários de Umarama e região estiveram participando de um seminário de crédito. O encontro foi favorável para as entidades financeiras apresentarem suas propostas para investimentos a empreendedores com taxas mais baixas. O seminário de crédito tem dois principais objetivos. O primeiro que é trazer informação para os pequenos empresários e o segundo objetivo que é aproximar os pequenos empresários das instituições financeiras. Então eu tenho um primeiro momento com apresentações das instituições. Normalmente são oito instituições que se apresentam. E eu tenho um segundo momento onde acontecem rodadas de atendimento, que esses mesmos bancos que se apresentaram ficam à disposição para poder prestar atendimento e para esclarecer dúvida. Este é o quinto ano em que o SEBRAE promove o encontro. E a oportunidade serve para oferecer os serviços de linha de crédito e capital de giro aos investidores. E por meio do crédito, os empresários podem colocar em prática novas estratégias. A ideia desse seminário é o BNDES trazer informações a respeito de suas linhas de apoio financeiro para micro, pequenas e médias empresas. As principais linhas de apoio financeiro para as micro, pequenas e médias empresas. Então foi isso que nós trouxemos aqui hoje. Informações a respeito dos seus principais produtos financeiros, como por exemplo, BNDES Finame, cartão BNDES, BNDES Automático. E que são linhas repassadas por instituições financeiras credenciadas no BNDES. São linhas indiretas repassadas por agentes financeiros parceiros do BNDES. Como os demais agentes financeiros que estão aqui hoje fazendo suas palestras. Mas independente disso, alguns empresários precisam buscar informações. Então o seminário é um momento onde o empresário pode, digamos, comparar várias instituições e verificar qual se enquadra melhor a sua necessidade. Em torno de 50 empresários e 8 instituições financeiras trocaram informações e aproveitaram a oportunidade para fechar negócios. As nossas linhas são basicamente voltadas a investimentos, a ampliação da capacidade produtiva das empresas. Bom, sabemos do momento difícil que a economia está passando, mas o BNDES tem linhas disponíveis a custos mais competitivos. E que são voltadas especificamente para essa categoria de empresas, micro, pequenas e médias empresas. O banco tem dado um foco especial para esse tipo de empresa, porque nós entendemos que são essas empresas, as micro, pequenas e médias, que são as maiores geradoras de emprego no país, de emprego e de renda no país. Então acontecem até muitos casos onde os empresários acabam fechando negócios no próprio seminário. Então nós tivemos casos onde a instituição saiu já com nove fichas de cadastro. E daí, claro, depois do seminário, eles entram em contato com esses empresários que demonstraram interesse. Mas, independente disso, é um momento onde os empresários podem comparar todas as instituições. Então, se ele fosse visitar uma por uma, ele levaria vários dias, talvez, para conhecer todas elas. Então esse é o momento onde ele pode comparar todas num único dia.